Olá, meus amores! Sejam bem-vindos para o nosso último momento de 2020. Que pena, não é mesmo? Foi um ano tão difícil, um ano tão diferente, não é? Com a chegada desse vírus, chamado coronavírus, deixou a gente longe das pessoas, deixou a gente longe da nossa escola, tivemos que começar a usar máscara, álcool em gel, ficarmos em casa. Mas é assim mesmo, vamos ter esperança que dias melhores virão. Mesmo assim, eu estou com o coração assim, brilhando, feliz, por saber que você e sua família estão bem e estão com saúde, que é o mais importante, tá bom, meu amor? E aí, eu quero relembrar com vocês algumas coisas, algumas aulas que a gente aprendeu durante todo esse ano. Olha para essa imagem aqui, você lembra desse dia? Tivemos aula bem divertidas aqui. A gente brincou com instrumentos, confeccionamos, teve música, movimento, foram momentos bem alegres. E aqui nessa aula, que a gente falou sobre a horta, o pomar e o jardim, falamos sobre os alimentos, o quanto eles são importantes para o nosso corpinho, para a nossa saúde, não é verdade? E além disso, nós também falamos sobre o cuidado com o corpo, com a nossa higiene, para ficar limpinho, cheirosinho. E agora, a gente precisa estar sempre lavando as nossas mãos e também usando álcool em gel, por conta do coronavírus. Foi muito legal também. E essa imagem aqui, você lembra dessa aula? Nós falamos sobre, diz aí, sobre o seu nome, sobre letras, também foi bem legal. Ah, e essa aula deliciosa, que a gente brincou com os sorvetes, você lembra sobre o que falamos aqui? Foi sobre os números. Muito bem. E aí, nós também vivenciamos algumas datas e tivemos que comemorar de formas bem diferentes, dentro de casa. Uma delas, ó, você lembra dessa festa aqui? Isso mesmo, foi o São João. Nós também falamos sobre o nosso Brasil. E além disso, nós comemoramos o aniversário da nossa cidade, o aniversário de Ribeirão. E tudo isso dentro da nossa casa. E aí, vocês estão vendo que hoje estou aqui, ó, no cenário de Natal, porque é mais uma data muito especial que está chegando. E você sabe por que é que as pessoas que estão tão felizes no Natal, ficam assim, tão empolgadas? É porque é o aniversário de Jesus. Isso mesmo, isso é o mais importante do Natal, porque Jesus, quando ele veio ao mundo, nos trouxe a esperança de vida, de amor. É por isso que a minha árvore, ó, ela é cheia de corações, porque ela quer falar do amor de Jesus por nós. E que nós também devemos amar os outros, uns aos outros. Tá certo, meu amor? Então, não esquece que o mais importante de toda a comemoração do Natal é Jesus. Ele é o mais importante de tudo. E aí, a sua última atividade da nossa última aula desse ano é sobre o amor. Você vai cuidar das pessoas que moram com você, das pessoas que você ama. Vai pedir pra continuar usando máscara, que lavem as mãos, que fiquem em casa. Porque quando a gente cuida das pessoas, a gente também tá amando. Tia Karine já tá com muita saudade de vocês. Mas ano que vem, vamos ter esperança que isso vai passar. Que vai ficar tudo bem. Vai ser um ano de muita saúde pra gente. E aí, eu vou te encontrar. Vou te dar um abraço bem gostosinho. Tá bom? Um beijo. Obrigada por tudo que a gente vivenciou nesse ano. Parabéns a você e a sua família que te ajudou nas aulas. Tá bom, meu amor? E desde já pra vocês, um Natal lindo, cheio de amor. E um feliz ano novo. Tchau, tchau, minhas crianças!